Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Tô com saudade, por favor, volta pra mim Cabeça as amizades, você não esquecia E você fala, vai falar de te ver É isso que você chama pra mim Cabeça as amizades, você não esquecia Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Tô com saudade, por favor, volta pra mim Cabeça as amizades, você não esquecia E você fala, vai falar de te ver E aí E aí E aí E aí E aí